Tem que ligar mais pra ligar? Liga né ninja Estrutor doido aqui na Queda Livre né É isso aí galera, aqui é a Queda Livre Paraquedismo No Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituvo Queda Livre bombando aqui Estou caçando boi, instrutor aqui da Queda Livre E eu estou aqui com a nossa amiga Como é que ela chama? Ah, tem um Robert aqui Esse Robert é demais viu É a Soraya Beleza? O que você está? Pesta fantasia? Toda amarradona aí Ah, e sim Caraca Queda Livre na veia Vamos voar Sentir a sensação de um pássaro Está com medinho ou não? Deixa eu ver suas mãos Nossa senhora Vem cá Quem foi essa ideia aí de desjogar? Você é doida menina? Oh mãe A ideia de quem foi Tã 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 Pendura lá e me dá um tchau aqui Olha aqui ó Tá voando hein É, tem um bairro É, tem um bairro Tem essa teiação boa Isso aí, fala pra mim Tá curtindo? Lindo Tá bonito? Tá ruim mais Tá alto, tá ou não? Tá, tá baixinho ainda Tá bem que você sabe Não, mas pode subir muito mais Quatro mil metros pra mim é pouco É que você tá achando mesmo que pode Jé! Bom salto! A gente se vê lá embaixo A gente se vê lá embaixo Esse aqui é o elevador A gente se vê lá embaixo Tchau Tchau A gente se vê lá embaixo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal